Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês um pouquinho da lucratividade de quem for enviar pedido agora na semana 16, a última semana do Vitrine 4. Fiquem de olho aí! Bom gente, pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica, sou líder empreendedora da Tapaué em São Paulo, porém eu atendo toda São Paulo e grande São Paulo, tá? Tenho esse canal no intuito de passar as informações da Tapaué tanto pra quem é consultora quanto pra quem tem interesse em ser, também pra quem quer comprar ou apenas conhecer os nossos produtos. Então se vocês ainda não é inscrito, não esquece de ir lá e se inscrever. Os catálogos da Tapaué valem 4 semanas corridas, tá? Então a consultora escolhe qual semana fica melhor pra ela enviar o pedido. Tem consultora que manda pedido toda semana, o que é bastante vantajoso porque todas as semanas tem brindes disponíveis. Nós temos o brinde de atividade mínima, que é um brinde fixo, e os brindes de atividade produtiva, que aí vai de acordo com a venda da consultora, ela consegue aí ganhar mais produtos, né? E assim aumentar a lucratividade dela, porque ela vai ganhar produtos ou comprar com um valor bem acessível e poder revender. Agora nós já estamos na última semana do vitrine 4. Então se vocês derem uma olhadinha nos vídeos anteriores, tem tanto das lucratividades das semanas anteriores, quanto o Abrindo Caixa, que daí lá também tem mostrando os produtos, tá? Mostrando, no caso, o brinde de atividade mínima, que é esse organizador retangular de 450 ml. Essa peça aqui, tá? Ele tem um valor sugerido de venda de 45,90, então a consultora consegue lucrar 100% desse valor. Mesmo que ela venda, por exemplo, por 30 reais, vai ser 100% de lucratividade, porque ela está ganhando de brinde, tá? Esse produto é brinde. Agora, na última semana, nós temos a atividade que ela é comprada, tá? Então se a consultora fizer um pedido de 769, além do brinde de atividade mínima, que é esse que eu acabei de mostrar, ela pode adquirir esses outros aqui, ó, que vai acabar formando um kit. Um kit bem bacana aí que ela pode vender e aí lucrar em cima dele. No caso, se ela é consultora veterana, igual a mim, por exemplo, ela compra esse joguinho aqui por 49,90, tá bom? Mas aí a gente tem o valor sugerido de venda, que eu vou deixar a foto dele aqui do lado pra vocês verem. Então vocês veem que dá pra lucrar aí bastante com a venda dos produtos que nós adquirimos ou que nós ganhamos, tá bom? Se você é nova consultora, se você está mandando um primeiro pedido, por exemplo, no valor de 769, você vai ganhar esses produtos de brinde. Você não vai precisar comprar por 49,90, tá? E também se você ainda está dentro das 12 semanas iniciais, tá bom? Ele vem inteiramente grátis pra você, se você fizer essa venda aí de 769. Essa seria a nossa atividade da semana, porém, hoje à tarde eu recebi informação que a TAPOWER liberou uma oportunidade extra. Então, além desses produtos que nós podemos adquirir ou ganhar, né, como eu expliquei, nós temos, olha só, a jarra clear, que é a jarra que veio de brinde de atividade lá no vitrine 1, que todo mundo amou aquela jarra em policarbonato. Vou deixar a foto dela aqui pra vocês verem, tá? Então, todas as consultoras que fizerem uma venda de 769 vão poder adquirir a jarra clear por 89,90, tá bom? O valor sugerido de venda é 214,90, tá? Então, você pode lucrar 125 reais com essa jarra. Gente, muito boa, hein? Tá valendo muito a pena. Então, se você ainda não mandou pedido nesse vitrine, aproveita, já manda agora, que tem muitos produtos que não estarão no próximo vitrine ou que vão estar, mas não estão mesmo o valor, tá? Temos os produtos da linha Alegra, que está muito lindo. E lembrando também que, além dos produtos de atividade, você pode adquirir também o PDA vigente, tá? De acordo com a sua venda. Então, nós temos lá o primeiro nível, o segundo nível e o terceiro nível desse kit aqui, que eu vou deixar a foto pra vocês verem, que são peças da linha Instantânea Mágica, tá? Tem a explicação no vídeo do PDA vigente, tá? Então, vocês deem uma olhadinha lá pra verificar qual valor de venda vocês precisam ter pra poder adquirir, tá? Isso, no caso, se a pessoa for consultora. Olha, se ela for cliente, ela precisa entrar em contato com alguma consultora pra poder ver aí as formas de venda, né? Formas de pagamento e tudo mais. Caso você queira adquirir os produtos do Tapower e ainda não tem uma consultora, você pode entrar em contato comigo. Vou deixar aqui o meu WhatsApp, tá bom? E outra coisa, tá rolando aí vários rumores que a Tapower está falindo, gente. A Tapower não está falindo, tá? Temos algumas questões aí com a Tapower dos Estados Unidos, mas a Tapower Brasil trabalha de forma independente, tanto é que nossa fábrica é aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Então, não deixe ser levado por comentários negativos, tá? Você que é consultora, continue vendendo, continue trabalhando. E você que é cliente, tem dúvidas, pergunta pra sua consultora. Se a consultora não sabe como responder, pergunta à líder, tá bom? Vocês podem me seguir lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram tem o vídeo da presidente da Tapower Brasil, tá? Então, podem ficar despreocupados que não tem nada falindo muito, pelo contrário, aqui no Brasil nós somos os melhores em vendas do mundo, né? Competimos aí com outros países, podem ficar despreocupados que vai vir muita coisa boa aí pra frente, tá bom? Bom, gente, esse é meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se você gosta do meu conteúdo e ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever. Obrigada e até a próxima!